Vamos voltar a falar de Israel. O país tem um novo governo, depois de 12 anos de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro. E eu vou conversar sobre o futuro de Israel com Daniel Dweck, que é cientista social, mestre em letras pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes da USP, e diretor do Instituto Brasil-Israel. Daniel, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente, um prazer falar contigo. Em que medida o dia de hoje entra para a história de Israel, já que a gente tem essa coalizão tão plural chegando ao poder, chegando ao comando do país? E agora Benjamin Netanyahu do outro lado, na oposição. Boa noite, Leila, um prazer falar contigo. De fato, esse governo é uma grande surpresa. Eu gosto de dizer que, apesar do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ter passado tanto tempo no poder, foram aí 12 anos, essa longevidade esconde o fato de que a sociedade israelense estava profundamente dividida em relação a essa permanência e a continuidade desse mandato. E o que a gente está vendo agora é a formação de uma coalizão, de uma frente ampla, se a gente quiser chamar assim, envolvendo partidos de todos os lados do espectro. E eu acho que essa é a grande novidade. De todas as divisões, de todas as cisões na sociedade israelense, esquerda versus direita, judeus versus não-judeus, seculares versus religiosos, de repente, a continuidade do mandato do Benjamin Netanyahu se tornou a prioridade e o principal fator de divisão. Daí que a gente tem partidos de esquerda, são dois partidos de esquerda, a gente tem partidos de centro, mais dois partidos de centro, e a gente tem partidos de direita, três partidos de direita, para além de um partido islâmico, formando aí uma grande frente ampla para substituir o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E nas lideranças desses partidos, dá para dizer que há muitos sobreviventes, ou seja, algumas pessoas que passaram nos últimos anos por disputas com Netanyahu, que haviam perdido e que estão aí formando uma aliança, e juntos, com mais força, inclusive para superá-lo. E acho que isso que torna histórico, em alguma medida, os acontecimentos que a gente tem acompanhado. Daniel, há duas leituras, né? Há a beleza da pluralidade nessa frente ampla, nessa coalizão, e você pode enxergar também como, digamos, um saco de gatos, né? Em que há contradições que vão ter que se acomodar, vão ter que conviver, e isso pode ser até um desafio para a sobrevivência dessa coalizão? Sem dúvida. Muita gente desconfiava até que um governo como esse pudesse ser empossado. Até o último minuto ali da votação, haviam aqueles que diziam, não, vai haver alguma reviravolta que vai impedir que esse governo, de fato, se forme. E eu acho que as duas visões, elas estão corretas. Por um lado, é preciso reconhecer que, de fato, todo mundo aí cedeu. O Naftali Bennett, o Avidor Lieberman e o Gideon Sarr, por exemplo, cederam ao entrar numa coalizão com partidos de esquerda. A esquerda anda muito surrada em Israel, não muito diferente daqui do Brasil. Essa ideia, a acusação de que o adversário é de esquerda tem servido para legitimar, muitas vezes, setores da sociedade. Já o Mansur Abbas, do Partido Islâmico, cedeu ao entrar num governo que é profundamente sionista e apenas com partidos sionistas, quebrando aí um paradigma de que partidos árabes não integravam governos israelenses. Já Merav Mihail, por exemplo, a deputada do Avodá, feminista, topou entrar num governo, assim como Nitzan Orovitz, do Meritz, o partido mais à esquerda, LGBT, entrar num governo com parlamentares de direita, com um religioso como o Naftali Bennett. Vamos ter, pela primeira vez na história de Israel, um primeiro-ministro de Kippah. E a gente tem até o Benny Gantz, que tinha uma cadeira a mais, ou duas, do que o Naftali Bennett, e ainda assim cedeu no sentido de entregar a Bennett a possibilidade de ser primeiro-ministro em parte do mandato, para não dizer o Yair Lapid, que era o partido mais votado de toda a coalizão, e cedeu ao Bennett a possibilidade de ser primeiro-ministro antes dele e só vai assumir depois. Por outro lado, claro, no parlamentarismo multipartidário israelense, os partidos têm muito poder na coalizão. E aí, nenhuma decisão importante vai passar sem a anuência de todos esses partidos que compõem o novo governo. Então, de fato, em temas polêmicos, é difícil. Cada um vai ter que ceder, e há um acordo aí que foi costurado, mas talvez mudanças muito significativas não aconteçam nesse momento, ou pelo menos mudanças específicas em alguns setores que são comuns a essas figuras. Daniel, muito obrigada de novo aí pela tua presença, bom fim de domingo para você, ótima semana, e até a próxima. Eu que agradeço, uma boa noite, até a próxima. Valeu.